falando daqui das duas coisas que o senhor falou com o Marcelo e com a Mabel o que o senhor diria para o jovem, os inversores novos agora para não caírem nem na novidade, no excesso de novidade então perder a rotina, perder a repetição, a consolidação das coisas e também, que é comum no jovem, o ataque de ritmia e a primeira coisa ele tem que ver quais são os trafóres que ele dispõe o que é que ele acha que ele tem quanto mais ele discernir, identificar as virtudes dele os predicados, os trafóres, as traspostas e também, pelo outro lado, o que é que ele é deficiente aquilo que ele carece, aquilo que ele precisa o defeito dele, ou o vício, ou a má tendência que ele mostra isso é que é importante enfim, consciência ou grama a base de tudo é consciência ou grama agora, quem precisa de mais consciência ou grama é justamente o maior são os que precisam mais então a pessoa de mais idade, ela já descobriu muita coisa quebrando a cara ela já quebrou a cara de diversas vezes aprendeu a pessoa que ela evita dela mesma ela sabe então as fraquezas e a fortaleza dela lá dentro da situação mais do que o jovem, o jovem está começando e outra coisa, o jovem tem a tendência dele se afoito, precipitado, impulsivo, se não tiver cuidado, desorganizado indisciplinado, isso aí cria um problemão então o consensograma fixa no melhor coloca a mentalidade, a vontade, a intenção a cuidade do jovem na meta real aquilo que interessa o mega foco isso é importante sobre esse assunto sobre esse assunto, vai ter uma palestra hoje online sobre esse assunto às 15 horas através do site da CINVEX www.cinvex.org eu ah, sei professor Val não tá bom gente, você precisa ver